Em vídeos anteriores, estivemos a ver se as transformações preservam o comprimento dos segmentos de reta ou a amplitude dos ângulos. E agora, aqui, questionam-nos o que é que fica preservado após uma sequência de transformações. E, em particular, vamos pensar sobre a amplitude dos ângulos e o comprimento dos segmentos, caso se esteja a transformar uma figura. Agora, comprimento dos segmentos. Então, vamos olhar para este primeiro exemplo. Dão-nos esta sequência de transformações descrita abaixo e, primeiro, faz-se uma translação. Em seguida, uma reflexão em relação a uma reta horizontal, PQ, e, depois, uma dilatação vertical em relação à reta PQ. Vamos pensar o que é que isto vai fazer. Será que isto vai preservar a amplitude dos ângulos? Vai preservar o comprimento dos segmentos? Bem, a translação é uma transformação rígida. Portanto, vai preservar tanto as amplitudes dos ângulos como o comprimento dos segmentos. Então, depois da translação, a amplitude dos ângulos e o comprimento dos segmentos ainda vai ser o mesmo. Agora, uma reflexão em relação a uma reta horizontal, PQ. Bem, a reflexão também é uma transformação rígida e, por isso, vamos continuar a preservar a amplitude dos ângulos e o comprimento dos segmentos. E, por fim, temos uma dilatação vertical em relação à reta PQ. Bem, vamos pensar sobre esta dilatação. Então, se eu tiver um triângulo aqui, se eu tiver um triângulo e vamos dizer que é o triângulo A, B, C, e se fizermos uma dilatação vertical, o que é que vai acontecer? Bem, vamos aplicar a estes dois lados apenas, isto é, esticá-los assim, de maneira que agora temos A fica aqui, ou melhor, A', e B' é mais ou menos aqui. Isto não está muito exato, mas, para o caso, também não é relevante. Então, o que é que aconteceu ao triângulo? A amplitude do ângulo C é definitivamente diferente e o comprimento dos segmentos de reta também é diferente. O comprimento de A', C' vai ser diferente de AC. Então, esta dilatação vertical, ou se generalizarmos, as dilatações não preservam nem a amplitude dos ângulos, nem o comprimento dos segmentos. Então, deixem-me escrever, não preserva nenhum deles, nem a amplitude, nem o comprimento. Então, em geral, se estamos a fazer uma transformação rígida, após a transformação, a amplitude dos ângulos e o comprimento dos segmentos são preservados. Mas, se existirem dilatações, nesse caso, já não. Vamos fazer um outro exemplo. Temos, novamente, uma sequência de transformações. Dão-nos três transformações. Então, façam uma pausa no vídeo e pensem se há a preservação da amplitude dos ângulos e do comprimento dos segmentos, ou de ambos, ou se nenhum, ou apenas um deles vai ser preservado. Então, primeiro temos uma rotação com o centro num ponto P. Isto é uma transformação rígida, portanto, vai preservar tanto o comprimento dos segmentos como a amplitude dos ângulos. De seguida, temos uma translação, que também é uma transformação rígida, e assim preserva ambos novamente. Por fim, temos outra rotação com o centro em P. Então, mais uma vez, é outra transformação rígida. Assim, nesta situação, tudo vai ser preservado, tanto a amplitude dos ângulos, a amplitude dos ângulos, como o comprimento dos segmentos. O comprimento dos segmentos vão ser preservados, neste exemplo. Vamos fazer mais um. Então, aqui, mais uma vez, temos uma sequência de transformações. Parem o vídeo, novamente, vejam se conseguem descobrir se a amplitude dos ângulos, o comprimento dos segmentos, se ambos, ou se nenhum deles, vai ser preservado. Então, a primeira transformação é uma ampliação. Uma ampliação é uma transformação não rígida. O comprimento dos segmentos não é preservado. O comprimento dos segmentos não é preservado. E já vimos isso em vários vídeos. Mas a amplitude dos ângulos, sim, é preservada. A amplitude dos ângulos, preservada. Então, já perdemos, por assim dizer, a preservação do comprimento dos segmentos. Mas ainda temos a amplitude dos ângulos. Então, vamos ver a transformação seguinte. Vamos ter uma rotação com o centro num outro ponto, o ponto Q. Portanto, esta é uma transformação rígida. Iria preservar ambos, quer a amplitude dos ângulos, quer o comprimento dos segmentos. Mas como já perdemos o comprimento dos segmentos com a transformação anterior, temos apenas que a amplitude dos ângulos continua a ser preservada. E, então, finalmente, uma reflexão, que também é uma transformação rígida, e preservaria ambos. Mas, mais uma vez, como já perdemos o comprimento dos segmentos com a transformação anterior, neste caso, preserva, neste caso, continua a preservar a amplitude dos ângulos. Assim, após estas três transformações, há apenas preservação da amplitude dos ângulos.